Muito bem, nosso convidado para falar das coisas do Comercial Futebol Clube, o meio campista, o volante Leonay, o monstro Leonay, como está sendo chamado aí nas redes sociais, porque mantém uma regularidade, jogando muito bem, e agora tem um ingrediente especial, saíram as estatísticas das partidas do Comercial no Campeonato Paulista, e o rei da roubada de bola é o Leonay, de 116 roubadas de bola, 23 foram você que conseguiu roubar, retomar a bola do adversário, é mais uma arma do Leonay. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, bom, é um privilégio, é a minha maior forte característica ali, a roubada de bola, é conseguir roubar as bolas do adversário, e graças a Deus estou conseguindo ajudar o Comercial com isso, então eu fico muito feliz. Se tivesse no Cartola, por exemplo, roubada de bola, dá uma pontuação bacana, devia estar nas cabeças já. Seria legal pontuar ali, mas o importante é ajudar o Comercial, independente se for com roubada de bola, ou com assistência, ou com cruzamento, o importante é sempre ajudar. O time passa por uma transformação, a gente sabe que ainda não conseguiu um encaixe perfeito, aquela liga perfeita, mas o time já conseguiu atingir um estágio muito legal, essa recuperação fantástica, e agora a responsabilidade é de manter essa linha e essa performance. Sim, sim, a cada treino o time está se entrosando mais, e isso que vai definir o nosso time, sabemos a capacidade do nosso elenco, então só falta mesmo o entrosamento, o que isso já está tendo, você pode ver nos jogos, vem uma crescente boa, e a tendência é continuar dessa forma, com os pés no chão, lógico, mas a tendência é continuar dessa forma, crescendo e entrosando cada vez mais. E a gente nota que o entrosamento não é só dentro de campo, fora de campo também, porque vocês começaram com uma derrota muito ruim na estreia, que deixou uma impressão muito ruim, e correr atrás é complicado, se você começa bem e tem uma oscilação normal, mas começar mal e ter que correr atrás para reverter a situação é sempre mais difícil. Com certeza, a gente não começamos bem mesmo, mas graças a Deus conseguimos dar a volta por cima, em cinco jogos ganhamos três, perdemos um, empatamos o outro, e a tendência agora é continuar dessa forma, na crescente, realmente a gente não começou bem, mas graças a Deus está dando tudo certo. Dois jogos na sequência agora dentro de casa, dois adversários difíceis, o Rio Preto e o Aldax, difícil para todo mundo, para eles também, porque eles também não vêm para Ribeirão Preto achando que vão ter moleza, porque sabem do poderio, da força, da camisa, do comercial, da torcida, do comercial, seis pontos é pedir muito dessas duas sequências dentro de casa? Não, não, sempre respeitando o nosso adversário, sabremos a capacidade do Rio Preto e do Aldax, mas temos que ter a cabeça boa, os pés no chão, e dar o nosso melhor, encarar como se fosse uma final, e se Deus quiser, vamos conseguir os seis pontos dentro de casa. Quantos pulmões você tem, cara? Dois. Parece que tem quatro, né, cara? Corre o tempo todo, marca o tempo todo, volta o tempo todo, arruma fôlego ainda para ir lá na frente, para atacar, arriscar um chutinho para o gol de vez em quando. Às vezes eu tento dar uma escapada ali, mas o professor vede para ficar mais, mas graças a Deus eu consigo dar uma escapada. É a segurança da rapaziada ali. E atrás de você, o Danilo machucou, entrou o Gutt, parece que não muda nada, né, cara? Sai um, entra outro, é o mesmo nível. Com certeza, eu já falei, o elenco é muito forte, então, sempre que um machuca, ou, né, que sai por outros motivos, sempre entra um que suple a capacidade do outro. Leonay, parabéns aí pela sua performance individual, que você continue aí buscando suas metas, batendo seus próprios recordes, porque enquanto você estiver fazendo isso, você vai estar ajudando o seu grupo dentro de campo. Com certeza, espero poder ajudar cada vez mais o comercial. Muito obrigado, Leonardo Leonay falando conosco aqui na Rede Fé.